Muito bem, estamos aí nesta sexta-feira com esta edição de sábado, não, com a edição de sexta-feira, é isso aí mesmo. A gente vai conferir então, o Rio Grande do Sul vai sediar pela primeira vez a Taça das Favelas. 25 cidades de todo o estado podem participar da competição. Na abertura da rodada da Liga Nacional de Futsal, a Aço Eva sofre a maior goleada do torneio para o líder Magnus. E ainda uma entrevista com o Marçal Miller, piloto gaúcho, que se destaca nas principais competições do país nesta temporada. Bom dia, muito bem. TV Esportes no ar nesta sexta-feira, destacando o lançamento da Taça das Favelas RS. O maior campeonato de futebol entre comunidades vai ser realizado pela primeira vez no Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu ontem à tarde no auditório da Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre. O torneio será realizado pelo governo do estado em parceria com a Central Única das Favelas, a CUFA. O evento terá o apoio do programa RS Seguro e das Secretarias da Segurança Pública e do Esporte Lazer. A solenidade de lançamento contou com a presença do governador Eduardo Leite, do diretor executivo do RS Seguro, Antônio Padilha, e dos titulares da SSP, Sandro Caron e da CEL, Berlei de Deus. Eu vivi a minha vida graças ao futebol e hoje, governador. Estou tendo a oportunidade de ser o secretário de estado e isso tudo é graças a um esporte, e no meu caso, o futebol. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de julho por meio do site da Taça das Favelas RS. A Taça das Favelas conta com 25 cidades participantes de várias regiões do estado. A competição será dividida em duas fases, dia da peneira, a partir de 15 de julho, e torneios regionais, a partir de 23 de setembro. A grande final está marcada para 18 de novembro. Bom, agora aqui no TVA Esportes a gente recebe o piloto Marcel Miller, que tem uma trajetória vitoriosa no automobilismo, teve início aí do motocross, mas primeiramente a gente vai falar com ele sobre o último final de semana, sobre as três horas do Veloparque. Tudo bem? Bom dia, Marçal. Obrigado por nos atender aqui na TVE. Eu queria que tu falasse justamente desse feito aí, jogo ocorreu na GT3, na GT4. Conta um pouquinho dessa história para nós aqui no TVE. Muito bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, foi bem atípico esse final de semana, porque eu tenho contrato fechado com a Estúdio Armato Motorsport somente para correr na categoria GT3. Pela falta de um piloto na GT4, eu recebi o convite para também andar na categoria GT4. Então, a Endurance Brasil é composta por três categorias e eu correria em duas. Dos quatro extintes que tem em uma prova, eu descansei só o segundo, os outros três eu estava correndo. Então, nós tivemos a felicidade aí de ganhar nas duas categorias e pela primeira vez na história alguém conseguia esse feito. Legal, maravilha. Conta para o pessoal, para a gente também entender um pouquinho assim, as características justamente dessas duas categorias, o que que, até mesmo a estratégia, como é que foi justamente pela falta do piloto, como é que foi a estratégia para justamente, de maneira surpresa, assim, acontecer, tanto acabar correndo numa outra categoria. Então, como é que foi a estratégia justamente para justamente também conseguir, né, esse feito aí e os títulos? Sim, a estratégia foi na categoria GT4, duplicar os dois últimos extintes e eu largar na GT3, porque como são quatro extintes no total, então eu consegui fazer um descanso no segundo extint, para ir, então, ir para o carro da GT4 e conseguir fazer dois ótimos extintes no final, pegando o carro, se eu não me engano, na terceira, na quarta colocação e terminando em primeiro também. E no outro carro da GT3, que eu fiz somente a largada, eu também tive um bom extint, meus outros colegas aí de banco, o Marcel e o Ricardinho Maurício, da Stock Car, conseguiram fazer um excelente trabalho e levando o carro à vitória também. Legal, foi uma corrida de muita, de muita, como dizer assim, muita velocidade, mas justamente aí teve ultrapassagens, teve também o toque do Porsche, enfim, foi bem intensa, justamente, a corrida, e também intensa justamente pelo fato de duas categorias e tudo mais. Bom, primeiro, a tua história também não é muito ligada só ao automobilismo, tu tem uma história com motocross, né, conta, como é que foi esse começo aí e por que que tu acabou indo para o automobilismo? É, o motocross, na verdade, fez parte da minha vida desde muito cedo, né, eu comecei as competições de moto quando eu era bem pequeno, com seis anos de idade, foram 15 anos dedicados ao motociclismo e depois começou a surgir alguns outros compromissos profissionais e eu acabei optando por ir para o automobilismo, que eu conseguia casar melhor as duas funções, né, então no automobilismo eu estou desde 2016 e já consegui na Porsche Cup ficar duas vezes campeão, duas vezes vice-campeão, então agora estamos tentando título também na Endurance Brasil, eu com a categoria GT3 Cup. Legal. E como é que está, tu está em sexto, tu é líder na Porsche Cup, né? Sim, com o descarte, sim. Legal. E como é que está justamente aí, as próximas provas, como é que está justamente também para esse ano 2023 na própria Porsche Cup? É, o desafio lá é grande, o nível dos pilotos é muito alto, né, então a gente dá seis etapas, já foram três, já chegamos na metade do campeonato, então agora é foco total para na outra metade do campeonato continuar com a boa performance para no final do ano, na grande final, que é junto com o grande prêmio de Fórmula 1, ter chance de título. Legal. Bom, o trabalho justamente nas corridas, justamente tem um trabalho mais mental ou mais físico? E até mesmo fazer uma comparação justamente com o motocross, né, que era também o início da tua carreira, assim. Qual é o trabalho principal que tu realizas aí, até mesmo nessa rotina de treinos, e também não só a rotina de treinos de automobilismo, mas também tem a rotina do teu trabalho, né? Como é que, como é que, como funciona para ti o teu mental e conseguir ficar sempre aí nas pontas, brigando na ponta? É, eu além de piloto sou empresário, então eu fico fazendo sempre o malabarismo do meu tempo, mas eu acho que as duas funções eu estou conseguindo aplicar bem, tanto porque o automobilismo, ele não é algo que tu pode ficar treinando muito, né, que nem os carros da Porsche Cup, tu nem pode retirar eles lá para treinar, tu só consegue evoluir dentro das corridas, né, então isso torna mais justo a briga lá no final de semana, porque senão pilotos que teriam mais condições ou mais tempo para sair poderiam treinar mais que os outros, né, então isso é algo bem legal e realmente a gente só pode evoluir nos finais de semana de corrida. Então, minha rotina é assim, dia de semana sou empresário e final de semana sou piloto, então, quando os pilotos estão descansando dia de semana eu estou trabalhando, e quando os empresários estão descansando dia de semana eu estou trabalhando nos carros lá. Mas, cara, voltando à pergunta, a parte física do motocross exige um pouco mais, exige um pouco mais sim, mas a parte mental no automobilismo, cara, pensa que tu tem que ficar dando todas essas voltas, tem quase que ser um relógio suíço, né, então tu não pode dar chance ao erro, porque muitas curvas ali tu está a 200, a 200 e poucos quilômetros por hora e pode te custar aí tu perder a prova e não conseguir mais voltar para ela. Então, a parte mental do automobilismo eu acho que tem que ser mais forte do que no motociclismo, mas o motociclismo na parte física exige mais, exige mais. Bacana. Bom, próximas provas aí, 23 de setembro tem a quarta e quinta etapas de Goiânia, no Império Endurance Brasil, e agora tu está indo para a Itália, né, o que dá para o pessoal dar a tua agenda aí em relação ao automobilismo? Bem, a minha próxima corrida agora então vai ser essa da Itália, que foi a segunda corrida que uma equipe italiana me convidou para correr lá para substituir um piloto que não pôde estar presente, então vai ser em Mugiello, lá na Itália, a gente está partindo já semana que vem para lá, não conheço a pista, nunca corri lá, estou treinando em simulador nela para tentar decorar o máximo possível, mas claro que quando chega lá é tudo novidade, né, então espero fazer uma rápida adaptação e tentar não ficar só entre os 10 como a outra etapa que eu fui, mas tentar aí entrar entre os 5 aí, um top 5, acho que seria bem bacana para o nível de pilotos que tem lá fora. Maravilha. Marçal Miller, obrigado por nos atender aqui, boa sorte e sucesso, um grande abraço. Eu que agradeço o espaço aí, muito obrigado e um abração a todos vocês. Valeu. Bom, no início da 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal, a Açoeva sofreu a maior goleada até agora na competição. O Magnus de São Paulo atropelou os gaúchos por 11 a 1. Com uma vitória, a equipe de Sorocaba assumiu a liderança do torneio, chegou aos 33 pontos em 13 jogos. A Açoeva permanece na 14ª colocação com 14 pontos. O time da casa foi intenso desde o início da partida, pressionando o adversário na marcação e criando inúmeras oportunidades. Já a equipe de Venâncio Aires teve dificuldades para se encontrar na partida e viu o Magnus acumular gols. O primeiro saiu logo aos 5 minutos, com o Rodrigo. Oito jogadores paulistas marcaram um gol cada. Ricardinho, Leandro Lino, Charuto, Genaro, Lucas Gomes e Elisandro. Pepita e Ernesto foram os artilheiros, com dois. Caué fez o gol de honra para a Açoeva. O próximo duelo da Açoeva será contra o Corinthians, na capital paulista. A partida será na terça-feira, às 8h30 da noite. E a gente segue no futsal, agora para falar da Liga Gaúcha, da modalidade. Ontem à noite, o Atlântico venceu o Guarani de Espumoso por 5x13 em um jogo da sexta rodada, que ficou marcado por acusação de insulto racista sofrida por atleta do Galo de Erechim. O módulo esportivo de Espumoso foi o palco de um duelo movimentado, cheio de mudanças no placar, mas também tenso, dentro e fora da quadra. Quatro jogadores foram expulsos, três do Atlântico e um do Guarani. No final dos 40 minutos, a vitória ficou com o time visitante. Gol de Grilo, por três vezes, Cauê e Getúlio. Rap, Capinha e Gaúcha marcaram para a equipe local. A partida, infelizmente, também ficou marcada por mais um caso de racismo no esporte. O jogo, inclusive, esteve interrompido por vários minutos, após um torcedor do Guarani ter dirigido palavras racistas contra o pivô Cauê, que estava no banco de reservas. O jogador registrou um boletim de ocorrência na Brigada Militar por conta da ofensa. Em nota, o Atlântico lamentou o episódio, indicando também que vai prestar toda a assistência ao jogador. A rodada prossegue hoje à noite, em Severi, com o confronto entre o time da casa, a AFUX, e a ANBF de Novo Barreiro. E na agenda esportiva deste final de semana, tem campeonatos de padel e câmbio pelo Estado. Acontece, neste sábado, a primeira etapa do terceiro circuito de câmbio de Porto Alegre no Ginásio de Esportes do Parque Araraguibóia. Serão seis equipes participantes, divididas em dois grupos, e jogarão contra adversários de seu respectivo grupo. Não haverá cruzamento das chaves, grupos e classificação final. As partidas terão o tempo de 12 minutos, ou quem chegar primeiro aos 15 pontos. Regido pelas regras da Federação Gaúcha dos Jogos Adaptados para as Pessoas Idosas e parecidas com a do vôlei, o câmbio é destinado à prática esportiva de pessoas idosas. A segunda etapa do circuito de câmbio de Porto Alegre está marcada para o dia 12 de agosto, no Centro de Comunidade, 1º de maio. Também em Porto Alegre, a partir das 11 horas da manhã deste sábado, ocorre a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. O GP POA marca o retorno da capital ao calendário da Federação Gaúcha de Ciclismo. A largada da prova de contra-relógio individual será ao meio-dia no cruzamento da Avenida Edivaldo Pereira Paiva com a Nestor Ludwig. Os competidores devem percorrer pouco mais de 3,5 km por volta. No domingo, a prova de resistência estará dividida em dois pelotões, que largam às 9 e às 9h20 na Diário de Notícias para um percurso de 8,5 km. As diferentes categorias devem pedalar de 30 a 110 minutos, mais uma ou duas voltas na pista. Começa hoje, às 5h da tarde, e vai até domingo, em Rio Grande, a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Padel. A competição será dividida entre categorias feminina e masculina, passando pela profissional, amadoras, sênior e menores. Os jogos serão disputados em cinco clubes da cidade de Rio Grande e terão transmissão do canal oficial da Federação Gaúcha de Padel. E no domingo, a TVE vai transmitir um clássico gaúcho no Brasileirão da Série D. A partida vai ser disputada no estádio Bento Freitas, às 3h da tarde. A gente vai ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho